Bem, eu vou conversar agora com a professora de dança da Universidade Federal do Pará, mestranda e doutoranda em artes cênicas, a professora Valdete Brito, sobre um projeto de dança na floresta que ela tem realizado na Ilha do Combo. Professora, é um prazer falar com a senhora, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Sim, o prazer é todo meu. Só uma pequena correção, eu não sou mestranda e nem doutoranda, já estou mestre e doutora. Não, não é pequena, isso é grande, é muito importante, mas é mestre e doutora. Me diga uma coisa, o que lhe levou a um trabalho de dança na Ilha do Combo? Então, nossa, primeiro, superagradecer o convite, boa noite a quem está nos assistindo. Bom, o projeto Dança Floresta, Mauro, ele é um projeto da minha companhia de dança. Eu tenho uma companhia independente, que já existe na cidade há 23 anos, chamada Companhia Experimental de Dança Valdete Brito. E esse projeto começou agora, no período da pandemia, nesse momento em que nós estamos, acho que, revendo a nossa vida e ressignificando. Então, a ideia surgiu de uma vontade muito grande de sair da cidade um pouco, de diminuir um pouco a produção artística na cidade e olhar para o outro lado da cidade, para um outro lado que, na minha concepção, em termos de produção artística, ainda se olha pouco. E, às vezes, quase não se olha. Então, estou falando por mim, eu quase não olhava, junto com o meu elenco, esse outro lugar da cidade. E aí, a companhia, através de uma intérprete criadora, uma artista chamada Ana Lídia, ela escreveu um projeto para a Lei Aldir Blanc. Então, tudo começa por aí. E ela aprovou o projeto chamado Dança Floresta. E nós fomos, então, acho que foi no finalzinho de janeiro, para a ilha. Ficamos lá durante uns três meses na ilha. Ensaiando. É, exatamente. Criando, descobrindo o lugar e, ao mesmo tempo, levando para a população ribeirinha, formação. Então, nós oferecemos para a população que reside ali na ilha do Cumbu, especificamente num local chamado Ilha do Murutucum, que faz parte desse complexo das ilhas que estão no Cumbu. E eu nem conhecia. Então, nós oferecemos oficina de bordado para a comunidade que reside ali. Então, crianças participaram, senhoras de diferentes faixas etárias, jovens. Levamos oficina de artesanato feita com a própria matéria que a floresta já deposita no solo. Então, com o próprio artesão da ilha, que é muito importante, chamado Antônio Maria, que também nós conhecemos lá no momento das nossas experimentações. E levamos oficina de iniciação à música com o Walter Filho. E aí, estando na ilha, nós fomos pesquisar um outro modo de operacionar com a nossa dança. E foi muito incrível, sabe? Uma experiência ímpar, que nós nunca tínhamos feito. Mas a comunidade participou também desse workshop de dança? Passaram a ser dançarinos? Então, a comunidade não participou. Foram só espectadores. Foram espectadores. Eles participaram das oficinas que nós oferecemos. de música, de artesanato, de bordado aí, também de artesanato para fazer cordão, pulseira. Então, eles fizeram esse tipo de oficina. E o objetivo dessa formação era que eles compreendessem que isso pode ser um outro caminho para que eles ganhem dinheiro. Porque eles vivem muito da pesca ali o tempo todo e do período da safra do açaí. Quando passa esse período da safra do açaí, você imagina, né? Muitas dificuldades. Então, por exemplo, a produção da oficina de cestos, elas aprenderam a fazer com cipó da floresta. E elas fizeram cestos, fizeram vasos, e elas já vendem isso lá. Então, acho que isso foi um ponto super positivo nesse sentido. Agora, do espetáculo propriamente dito, chamado Dança Floresta, a comunidade não participou, apenas assistiu. Assistiu no vídeo, né? Uma parte, porque, por conta da pandemia, nós não levamos aglomeração para lá. Então, só foi o elenco mesmo. Mais ou menos, nós éramos umas seis, sete pessoas. Esse elenco são seus alunos na universidade? Não, não. Esse projeto, ele é da minha companhia. Ele não é um projeto da universidade. Embora na minha companhia tenha uma... Eu acho que tem uma bailarina... É, uma bailarina Liliane, que ela é formada pela licenciatura em dança. Mas esse é um projeto independente da universidade. E foi muito interessante ficar lá durante três meses, porque agora eu começo a pensar num projeto de extensão via a faculdade de dança da universidade, que possa ser realizado lá. Então, isso é um projeto futuro, mas que não está tão longe de ser realizado. Professora, mostra imagens para nós. A gente está imaginando lá o comum, mas eu quero ver. Então, uma parte do elenco com o morador da ilha, que é o... Ele é conhecido como o Negão, lá, é o seu Edinaldo. Aí nós temos três intérpretes criadoras da dança, aprendendo a remar. Isso, ele ensina a remar e elas ensinam a dançar. Exato. Então, e aí, na verdade, é sempre uma partilha de experiências, não é? E é incrível, Mauro, porque, embora nós sejamos amazônidas, mas parece que nós estamos muito distantes desse lugar, não é? É quase como ser estrangeiro pisando nessa terra, sabe? Ou pisando nesse rio, pisando nesse mangue, pisando nesse mato. Então, é uma experiência que eu acho que todos nós, artistas e não artistas, que estamos um pouco distantes desse lugar da floresta, nós podíamos... O delenense ficou disposto para o Combu durante muito tempo, não é? Exatamente. Então, aí é no Trapiche, um trabalho de descoberta de como essa dança pode surgir nessa relação da noite, do rio à noite, dessa poesia que o próprio lugar te dá, mas, ao mesmo tempo, ele está misturado com um certo medo de estar à noite nesse lugar. Tem toda uma vida, não é, Mauro? Toda uma vida nesse lugar, no rio, na floresta, no vento, na sonoridade que o próprio lugar te dá. Então, acho que foi um desafio muito grande para todos os artistas que participaram, sabe? Sobretudo porque você está muito acostumada a ensaiar e a dançar numa caixinha preta, não é? Num teatro ou numa sala de dança, você fica meses e meses ensaiando. E, quando você vai para um lugar mais aberto, então, há sempre... Completamente diferente do que estava acostumado. Exatamente. Então, é sempre um recomeço, digamos assim. É sempre descobrir outros modos de fazer. Eu tenho um outro vídeo aqui, curto, de um registro também que foi feito à noite. Com velas, com lamparinas. A imagem não está com uma ótima qualidade, mas dá para ter uma ideia. Então, o medo de rã, o medo de cobra. Então, é uma dança que vai surgindo nesse lugar e que vai trazendo todo esse lugar do medo mesmo. Todo esse medo que você tem de estar no lugar da floresta, do mato, que eu penso que essa distância que nós temos o tempo todo desse outro lugar, desse outro lado do rio, nos faz realmente sentir medo de estar lá. Até o teu corpo voltar a se acostumar, a se familiarizar em pisar de novo no mangue, em pisar na lama, não pisar no asfalto, em dançar no mangue, em não dançar só na tábua do teatro, na sua sala com bom piso, ou dançar na terra. Enfim, os aspectos sensoriais do corpo que dança e dessa escuta do corpo que dança, ele se dilata de uma maneira enorme. Professora, qual é o seu objetivo? O que será esse corpo de dança Valdete Brito dentro de cinco anos? Nossa, é difícil pensar. Eu acho que nesse contexto... A senhora pensou em algo completamente diferente, pioneira nessa questão. Bem amazônica. E o que a senhora imagina daqui para frente? Envolver os ribeirinhos, envolver os ilhéus na dança? Aham. Então, deixa eu falar de uma coisa que foi fantástica nesse processo. Já te respondendo. A companhia ficou tão encantada com esse processo lá que nós fizemos uma espécie de uma coleta, conversamos com um morador, fizemos um empréstimo e compramos um terreno lá. A companhia comprou um terreno lá. E nós já construímos um galpão lá na ilha. E a ideia é fomentar a arte naquele lugar. Nós fizemos, Mauro, agora o décimo encontro contemporâneo de dança e já foi no espaço da companhia, que está com um nome provisório chamado de Flutuarte, porque nós ainda estamos trabalhando o nome. E nós ficamos lá durante dez dias com dez artistas da dança. Uma palafita. Exatamente, totalmente em cima da água. E aí nós levamos o espetáculo de dança para a comunidade, que reside ali, e foi incrível, porque eu acho que é você começar a plantar uma semente. Então, a ideia, para pensar mais para frente, para te responder mais ainda, é levar a dança para aquele lugar, mas não só a dança, o teatro, a música, as artes visuais, levar a arte para um lugar e para umas pessoas que não têm acesso. O acesso é praticamente para aquela comunidade que está ali em torno de onde nós trabalhamos, o acesso era zero. Agora, professora, quando a senhora diz levar a dança para lá, vai respeitar a cultura deles? A senhora pretende levar a dança contemporânea, que eles não conhecem, ou vai fomentar o carimbó? Então, quando penso a dança, penso na grande acepção do termo, da palavra. Dança. Eu diria danças no plural. Não só a dança contemporânea, mas o carimbó e a dança que vai surgir dos corpos que estão ali na vivência e na experimentação. Por exemplo, tem uma coisa interessante que aconteceu com a companhia, que é... Eu dizia para o elenco, gente, tem algo que eu acho que nós ainda não compreendemos estando nesse novo lugar. Novo, entre aspas, mas é novo no processo da companhia. Que é, atravessamos para o rio, atravessamos da cidade para cá, para a ilha, e eu estou vendo a mesma dança que nós fazíamos lá. Então, como é que é reorganizar esse repertório de corpo que nós já temos, ouvindo o próprio lugar? Isso é um desafio, porque é quase como você reconstruir e reelaborar essa dança de um outro jeito. Então, a ideia é, não só o artista que vai de Belém lá para a ilha, e a ilha está em Belém, não só para o artista que atravessa, ouvir essa dança de um outro jeito a partir dessa conexão com os elementos da natureza que estão ali, mato, floresta, com os encantamentos que tem ali, com os encantados, com todas as narrativas que os moradores nos contam ali. Então, você fica sendo família dos moradores. Então, acho que nós construímos uma outra família ali com o seu Miguel, com o seu Duda, que tem histórias assim, causos maravilhosos, da Sofia, que é a cobra grande. Enfim, do próprio Negão, com a família dele. Então, você chega naquele lugar e leva a arte, e você escuta, como eu escutei agora, semana passada, de oito pessoas da comunidade que estavam ali no primeiro dia para assistir um espetáculo da Companhia Coletivo, um de nós, que é daqui de Belém, e, ao término do espetáculo, um ribeirinho diz assim mesmo, olha, eu não sabia o que era isso. Mas eu quero dizer que eu acho que eu entendi. No início, eu pensei... Eu não entendi muito bem que dança era essa, mas, quando a professora depois explicou, eu compreendi. Eu quero pedir que vocês tragam mais isso para o nosso povo. Então, a senhora vai acabar desenvolvendo o folclore deles. O que o político agradece muito, porque nós sabemos que a gastronomia já está bem desenvolvida, mas precisa de outros atrativos, não? Sim, sim. Eu acho que nós precisamos... A dança do chocolate, você já imaginou? Eu acho que é a dança do mato, a dança desse corpo que pisa no chão, que pisa no mangue, que ouve o som que tem ali dentro e que pensa como é que esse som pode fomentar a tua dança. Eu acho que você abre, Mauro, um campo sensorial não só para a dança, mas eu acho que para a vida, sabe? Como é que você se reconhece. É impressionante, porque quando eu vou para lá e quando eu mergulho no rio e eu venho à tona, quando eu estou embaixo mergulhando e que eu venho à tona, eu tenho a sensação muito forte desse corpo que é daquele lugar, sabe? Que é desse lugar, que é da ilha, que é do rio. E que, durante muitos anos, ficou distanciado dali. Pela correria do cotidiano, pelo trabalho. Você está um perto, acabou não despertando a atenção devida durante muito tempo, não é? Exatamente. E eu acho que nunca é tarde, sabe? Eu acho que a companhia chegou ali e penso que, através desse projeto Dança Floresta, outros artistas de dança vão chegar lá, como já chegou o Coletivo de Nós, que é dirigido pela Rosângela Colares e Léo Batista. Chegou a gastronomia, chegou a pintura através dos artistas plásticos, tem esse trabalho do Sabá Tapajós, que é realmente interessante. E agora chega a música, é verdade. Exatamente. E aí chega a dança. Chega a dança e a dança já está ali. Então, acho que tem que ouvir e deixar o próprio ambiente te levar no fluxo da criação, dessa escuta. Eu penso que esse lugar vai chamar muitos artistas. Essa é a ideia, sabe? É abrir o espaço do Flutuarte, esse nome provisório, como eu disse, para que outros artistas atravessem e dialoguem com a sua arte lá. E com a arte que já está ali, implícita, e que nos serve como potencial criativo. Professora, a gente ouve falar que Belém é muito musical. Ouve-se falar e sente-se isso. Sabemos que a música já está na universidade. A música não, a dança já está na universidade. E a música também. Nós temos uma vocação própria para a dança? Eu acho que o nosso corpo é dançante. Eu acho que o corpo é dançante. O corpo do brasileiro é dançante. E o corpo paraense é idem. Nós temos, Mauro, um movimento muito forte de dança nessa cidade. Nós temos muitos grupos trabalhando com a dança, muitas escolas. Nós temos nomes que são referência da dança paraense, como Eni Correia, na dança moderna. E depois, nesta transição do pensamento da dança contemporânea, Eni Correia é uma grande mentora da dança na Universidade Federal do Pará, que, inclusive, se não fosse todo o trabalho que ela fez, nós não tínhamos a faculdade de dança hoje, não tínhamos os cursos técnicos de dança. Então, Eni Correia como uma grande referência dessa dança que provoca uma ruptura com o balé clássico, que era muito forte na cidade. Nós temos a própria Clara Pinto como uma grande referência na dança. E, a partir de Eni e Clara, outros professores que são referências, outros artistas que são referências na dança, quer seja na dança contemporânea, na dança moderna ou na dança clássica. E, sem contar as nossas danças populares, o nosso carimbó, com os nossos grupos. E logo, logo, na dança da floresta. Carimbó que tem. E, logo, logo, tentando descobrir que dança floresta é essa, sabe? Que metodologia ou que metodologias e métodos vão surgir, vão emergir desse contato, desse corpo de dança na floresta mesmo. Eu acho que o nosso corpo é um corpo floresta, não é? E nós somos. Nós temos vento, nós temos líquido, não é? Nós temos sol que queima, nós temos fogo que queima da terra. O vento que assobia, não é? Então, isso aí ajuda. É, eu acho que... O açaizeiro que balança. A senhora já imaginou, numa torceira de açaí, vários garotos dançando lá em cima? Deve ser uma coisa... Sempre. Não, deve ser assim. E aí nós vamos chegar com essa dança, que não é uma dança para chegar lá e fazer com a comunidade, uma dança pré-estabelecida. Não é. É o que surgiu de lá, é verdade. Exatamente. Eu penso que não é essa dança que eu atravesso aqui da cidade para lá e levo uma dança empacotada, engessada, pronta. Eu penso que não é nada disso. Eu penso que é a dança que cada corpo que já reside ali pode fazer. Então, é olhar para essa gestualidade do cotidiano desse corpo, do carregar a cesta de açaí, de subir, colocar a pecônia no pé e subir no açaizeiro, deslizar o corpo com uma habilidade incrível, nossa, lá de cima do açaí, numa velocidade, frear no meio, andar, como é que eles andam ali. E eles vão te dando dicas maravilhosas. Por exemplo, você mora na cidade, não está muito acostumado ir lá. Quando você chega lá, eles te ensinam. Eles te ensinam. Então, olha, se vocês forem andar no mato, se tiver lama, você levanta o pé. Se for... Não, no mato, você levanta o pé. Se tiver lama, mangue, você desliza. Porque se você topar, é bem isso? Se você topar com uma raia, por exemplo, você topou, ela vai fugir. Ao contrário, se você, então, levantar o pé, você pode pisar em cima da raia, ela vai te derrubar. Então, tem que ir arrastando o pé para a raia fugir. Então, assim, tem um saber local. Um saber local de quem vive lá. Eu lembro desde o mosqueiro. Quando ainda tinha raia no mosqueiro. Elas sumiram. Então, tem um saber local de quem reside na ilha que você precisa ouvir, precisa respeitar, precisa dar voz. E eu acho que é isso que o projeto Nossa Floresta faz. Ele ouve e vai trabalhando nessa escuta. Parabéns por esse trabalho já feito até aqui, pelo sonho de continuar. Tem tudo a ver, tem uma relação direta com o turismo amplo. Aquela ilha, aquela região já é favorecida naturalmente para a gastronomia, já é favorecida para as artes de um modo geral. E a dança chegando forte lá vai ficar cada vez melhor. Parabéns, sucesso, estamos aqui para divulgar. Sempre conte conosco. Obrigada, Mauro, por essa oportunidade no programa. E vamos lá. Está feito o convite para você atravessar lá, para ver a arte que fazemos lá. Ok. Um grande abraço. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.